Senhora Ministra, vivemos um momento de dificuldade e este orçamento marca o tom para a Legislatura com dois factos determinantes, estranhamente ou não, aqui desvalorizados pela oposição. É suportado por acordos plurianuais de diálogo social, um na concertação e um específico de negociação coletiva para a Administração Pública e é, além da plena implementação do PRR, o ano de arranque do novo ciclo de fundos comunitários. São factos estruturantes que dão sentido e suporte à execução orçamental e gostaria por isso de lhe deixar questões. Em primeiro lugar, sobre o acordo do Governo com a FESAP e o CETE, estão todos de parabéns. Pela primeira vez neste século temos um acordo para valorizar salários, valorizar carreiras, depois de um histórico de cortes, de congelamentos de carreiras com a direita, temos agora, num momento particular incerteza, um fator de previsibilidade e garantia de aprofundar os avanços dos últimos anos. O Estado, como empregador, faz já este ano o mesmo que desafia os privados a fazer, aumento da massa salarial de 5,1%, aumento mais expressivo nas categorias salariais mais baixas, aumento de 20% ao longo dos próximos anos. A pergunta é como avaliar a importância deste acordo neste momento. Mas estamos também no fecho do PT 2020, na plena implementação do PRR e no arranque do novo quadro comunitário. O que gostaria de lhe perguntar é como perspectiva o impacto já em 2023 do novo ciclo de programação e do PRR, sabendo que o PT 2020 tem uma excelente execução e em 2015, quando o PS chegou ao Governo, nem sistema de informação do Fundo Social Europeu existia dois anos depois do arranque do PT 2020, sabendo também que há uma aceleração da execução do PRR, aliás, ainda esta manhã tivemos mais um excelente exemplo à assinatura em Odivelas dos projetos da AML direcionados para as comunidades desfavorecidas nas áreas metropolitanas. Um entre muitos exemplos, que caso entendem pela sua atualidade, lhe pergunto se entende ser útil detalhar. Muito obrigado, Sra. Ministra.